Por que é importante que os nossos filhos acreditem em Deus? Esse é o tema do programa de hoje, Encontro de Paz. Vem com a gente mais uma vez. Pastor Alassi Barbosa, educador, conselheiro familiar, líder da Igreja Adventista na área de família para a América do Sul. Pastor Alassi, é o nosso último momento, o último encontro. Por que é importante que nós ensinemos aos nossos filhos a existência de um Deus que cuida, que protege, que tem orientações, que tem um caminho para a gente? Veja, pastor Gilmar, todos nós precisamos de referência. Saber para onde estamos indo, quem somos e de onde viemos. E Deus é exatamente isso, ele mostra de onde viemos, quem somos, o que podemos nos tornar pelo seu amor e para onde estamos caminhando. Agora, se não há Deus, as crianças, as pessoas, as famílias não têm um referencial de conduta, de valores, de princípios. Então Deus é aquele que nos mostra o caminho, como conduzir, como caminhar, como sair, como entrar em qualquer situação da nossa vida. É a nossa referência. Se tornam boas pessoas, são boas pessoas, mas precisam da presença de Deus, de crer em Deus. Para saber para onde estamos caminhando. Pastor Alassi, como eu mostro Deus para os meus filhos? Veja, pastor Gilmar, uma coisa importante é entender de que o pai, quando eu falo pai, agora é do gênero masculino, ele tem a tarefa de ser o sacerdote, de mostrar os atributos de Deus na sua vida. Olha que coisa fantástica ser um pai. Porque o pai é aquele que vai viver, ou deveria viver, diante da esposa e dos filhos, os valores de Deus. Então a pessoa mais mansa, mais bondosa, mais firme com os princípios, mais coerente, mais amorosa, mais justa, mais correta, deveria ser o pai. E a mãe, por outro lado, é que está mais presente em casa, mesmo as que trabalham, tem uma tarefa muito mais presente com os filhos, é aquela que vai conduzir, vai construir, vai modelar esse caráter que terá como referência a figura e a pessoa de Deus. Então mostrar Deus para o meu filho é viver os seus valores, os valores de Deus, diante da comunidade familiar. O senhor crê que é importante que uma família tenha hábitos de ir a uma comunidade religiosa? É fundamental, porque a criança também, os adolescentes, eles buscam identidade, eles querem fazer parte de um grupo, eles querem fazer parte de algo maior. E quando eles encontram pessoas que passam pelas mesmas lutas, que têm os valores parecidos e que estão caminhando na mesma direção, isso dá sentido para ele. Não parece que está sozinho e isolado no mundo, que há um Deus que ama e que está mostrando um caminho e uma direção para todos. Aí está o valor das igrejas, ela não vai salvar você, mas vai te dar apoio e suporte para que você possa avançar em direção a um caminho que vocês creem, que a Bíblia te orienta, te mostra e te indica. E durante esses oito programas a gente teve esse objetivo de cumprir a orientação que está em Provérbios 22, verso 6. E nós temos essa tarefa de fazê-lo. E nesse momento eu queria deixar aqui um desafio, que cada um ao observar esses programas, pudesse compreender como poderão ensinar os seus filhos nesse caminho para a eternidade. Pastor Alas, eu queria que o senhor orasse a Deus. Vamos orar. Por esses queridos pais que têm buscado acertar. Vamos orar por todos. Querido Senhor, queremos conduzir nossos filhos para a eternidade. Se em algum momento erramos por ignorância, por negligência, pedimos perdão, te pedimos sabedoria para buscar ainda o que temos. Sempre é tempo para resgatar. E aqueles que têm conseguido caminhar de uma forma mais coerente, que tenham forças espirituais, força do céu para continuar nesse caminho, conduzindo os seus filhos para a eternidade. Obrigado por teu amor, pela salvação em Jesus. Te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Pastor Alas, obrigado. De nada, foi um privilégio. Hoje não dá para dizer o próximo. Não dá. Mas? Haverá sempre o próximo. Sempre haverá. Foi bom demais estar com você durante esses oito programas. Nós esperamos que a gente tenha contribuído para você construir uma família mais feliz. Que o Senhor abençoe muito a você. Abençoe muito a sua casa. Um abraço.